Eu vou pegar a estrada, o verão começou Arrumei as malas, já tá tudo pronto No brilho do sol eu vou curtindo o calor Sentido litoral, é pra onde eu vou Fim de semana chegou A zoeira não tem fim, junto com os amigos Um brilho fechou, e o bagulho é do bom Com volume alto, escutando bom som Sem tempo ruim, só na vibe positiva Esquecer de tudo pra poder curtir a vida Pra onde cê quer, que a gente saia No meio da cidade, ou na beira da praia Pra qualquer lugar, não sei o que vai ser Nunca é tarde pra viver, tudo pode acontecer Túlio Tech já deu o recado pra galera O que se leva da vida, é a vida que se leva Tê, nunca é tarde pra viver, se quer saber, tudo pode acontecer Não sei, não sei o que me espera, o que se leva da vida, é a vida que se leva Tê, nunca é tarde pra viver, se quer saber, tudo pode acontecer Não sei, não sei o que me espera, o que se leva da vida, é a vida que se leva Eu vou, com mais algumas rimas repetindo meu flow Porque minhas ideias o vento já levou Já fiz 50 sons durante o ano E eu curto essas rimas terminadas com o Brincadeira, tô só observando Vendo aqui de canto, o que que tá rolando Os playboy com som no carro É, olha tão se achando Mas parece que as mina Ah, tão ignorando Parece que não sabe Se não te curtiu, ela ficou no modo hard Ainda tô na minha Tudo tem seu tempo A noite é longa e ficamos até bem cedo O que importa é parceria Pra todo momento Com ou sem dinheiro, tamo junto com os parceiros Então apenas curta Vida é muito curta E não perca tempo com algum final da... Yeah, nunca é tarde pra viver Se quer saber, tudo pode acontecer Não sei, não sei O que me espera O que se leva da vida É a vida que se leva Yeah, nunca é tarde pra viver Se quer saber, tudo pode acontecer Não sei, não sei O que me espera O que se leva da vida É a vida que se leva Desliguei o videogame, desliguei a TV Não tem nada aqui que vai me prender Só o celular aqui eu não desliguei Mas acabou a bateria, já não tenho o que fazer Mas não dá nada não, a gente dá um jeito Porque afinal, a gente é brasileiro Só no descontrole, galera enlouquecida É assim no verão, geral fica perdida Perdendo o documento, perdendo a carteira E se procurar, vai perder a noite inteira Se perder, a grana tá ok, a gente empresta Só não me perdi a comanda dessa festa Dia, nunca é tarde pra viver Se quer saber, tudo pode acontecer Não sei, não sei, o que me espera O que se leva da vida, é a vida que se leva Dia, nunca é tarde pra viver Se quer saber, tudo pode acontecer Não sei, não sei, o que me espera O que se leva da vida, é a vida que se leva Dia, Player Taos Aham, tamo nas rádios Nas rádios? Ah, sério Rádio é o caralho, nós tamo na internet Haha Haha Transcrição e Legendas Pedro Negri